O 7 de abril Um santo parente de quem é apaixonado pela educação Você professor, professora Você pai que gosta da escola Vocês são parentes de São João Batista de La Salle Um padre francês que nasceu em 1651 na França De família nobre, importante, mas já sem muitos recursos Em todo caso, ele foi ordenado padre, cônigo Estava muito bem resolvido também Do sustento dessas coisas materiais Mas ele tinha um coração aberto à educação E havia um grupo de professores Fundado por um advogado Mas que não tinha muita formação Muita qualificação e muita paixão Então o padre João Batista Reúne esses professores E forma melhor esses professores Da formação intelectual e espiritual E os pás-missionários Para chegar a quem? Especialmente aos meninos E garotas meninas também Porque a educação das meninas não foi tão fácil aceitar Como a dos meninos Meninos e meninas pobres E aí cresce em 1680 Sabe quando tem um santo que reza muito e trabalha Tem pessoas que se deixam atrair Formam uma comunidade Nós temos então os laçalistas Os irmãos das escolas cristãs Em 1680 E eles vão crescendo na pedagogia do amor João Batista de La Salle Não gostava de ensinar em latim Tirou o latim e ensinou em francês Na língua pátria Uma adaptação muito positiva Por sinal Nada contra a erudição do latim Mas para a escola cotidiana Ele adotou o francês E é levado a Paris Porque vão ficando famosos Num ano só Mil alunos entraram na escola cristã Desses irmãos Que não são ordenados sacerdotes Como foi São João Batista de La Salle Irmãos como temos os irmãos maristas Os irmãos laçalistas Que na nossa diocese Estão cheios de méritos E também no Rio Grande do Sul E no mundo Seis mil irmãos das escolas cristãs Ele antecipou São João Bosco Porque ele afirmava a pedagogia do amor Antes o educador tem que gostar dos seus alunos Então fazer o amor preceder a atividade de ensino Não é por nada que Pio XII o declarou Patrono dos mestres católicos Então quem é apaixonado pela educação É parente de São João Batista de La Salle Santos e parentes Um oferecimento Barbieri e imóveis Automóveis e chaves Fone 3242 1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Estofaria Selito Fone 5499613 7937 Arbin Ar-condicionado e refrigeração Fone 5499619 9001 Prata Brinquedos Variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar Inger Energia e Engenharia Fone 5499710 3365 Sítio Luz da Esperança Fone 54996735298